A produtividade, ela vem junto com o equilíbrio. E aí, quando a gente não tem equilíbrio e muitas pessoas estão mais, digamos, se sentindo mais desequilibrada durante a pandemia, nessas horas, o que a gente precisa? É da resiliência. Por exemplo, a gente tem que ter a consciência de que nós não somos uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia. E ao passar por essa situação, muito provavelmente, cada um tem aí os seus desafios durante a pandemia e é preciso a resiliência. E por que eu deixei de lado a palavra esperançoso? Porque o esperançoso, ele ainda é um sentimento que, apesar de positivo, ele é passivo. Ele nos coloca numa posição de esperar. E desde o começo da pandemia, eu vi, e vocês provavelmente também, vendo as pessoas achando que, ah, é só 15 dias de isolamento. Daqui a pouco, a vida volta ao normal. Ah, terá uma medicação. Muitos acreditaram em outras medicações completamente ineficazes. Então, daqui a pouco, nós teremos uma medicação. Ou, agora, é a vacina. Daqui a pouco, vem a vacina. Ou, daqui a pouco, vem a vacina. Levou quase um ano. E assim mesmo foi recorde. Ah, então vamos ficar esperando a gente tomar a vacina para poder virar a vida normal. E, normalmente, esse estado, em vez de ajudar, atrapalha. Então, é preferível, ao invés de ficar no sentido do esperançoso, buscar mais beber na fonte da resiliência e nos sentirmos mais motivados. O que eu posso buscar que realmente me motiva e que eu consigo ter mais energia para continuar produzindo bem mesmo em meio a esse caos que nós estamos vivendo? Não que não fosse um caos antes. Mas a gente já estava acostumado. E como o nosso cérebro funciona com habituação, quando a gente vai habituando, a gente vai se acostumando, a gente estava acostumado com aquele caos. Aliás, todo brasileiro vive em algum tipo de caos. Que, inclusive, muitos europeus ou americanos são incapazes de se adaptar. E quando eu fui para Chicago, inclusive, eu cheguei duas semanas antes da crise global de 2008. E foi muito interessante, porque as pessoas entravam em pânico, porque não tinha tinta na impressora. Aí eu olhava e pensava assim, nossa, eu vivia a vida inteira sem impressora. Sem tinta na impressora, na USP, não tinha como. Ou seja, é uma habituação. Você habituou que você sempre tem tinta na impressora. Quando não tem, você entra em pânico. E a gente vai se habituando. Mas o que acontece? Nesses momentos de crise, e alguns momentos são mais nítidos que outros, a gente precisa dessa resiliência. Mas então, o que é a resiliência? Tem pessoas que já nascem muito mais resilientes. Mas a gente pode praticar. Mas o ser resiliente é ter consciência de que eu não sou o que eu estou vivendo no presente. Então, eu vivo esse presente, mas eu tenho um olho no futuro. E quando eu tenho um olho no futuro, eu sei que eu vou sair dessa situação. Mas eu utilizo dessa resiliência para continuar sendo mais organizado, ter uma saúde melhor e ser mais produtivo.